E a nossa dica de hoje da minha comadre Zezé é para dar um up nos seus utensílios de madeira. A Zezé sempre traz dicas de ouro para a gente, né? Nós que somos donas de casa. Então se você tiver alguma sugestão também, pode dar essa sugestão que ela vai com certeza arrumar um jeito de explicar para a gente. Vamos ver. Hoje eu vou falar de um utensílio bem tradicional, que mesmo com a variedade de materiais modernos, ainda tem um lugar especial em várias cozinhas, inclusive na minha, que é essa colher de madeira. Porém, como é um material com poros muito pequenos, difíceis de higienizar, ele acaba abrigando fungos e bactérias por muito tempo. Ou seja, um ambiente ideal para proliferar micro-organismos nocivos à saúde. E sem contar que quando nova, a madeira é bem clarinha, mas após pouco tempo de uso já fica escurecida. E por mais que você lave, ela fica escura com essa aparência de suja. Mas eu trouxe uma dica simples para você que não abre mão desse utensílio e não só as colheres. Como também aquela tábua de corte ou tigela, né? Para desinfetar. Fazer uma limpeza profunda e ainda deixar suas peças novas como no primeiro dia de uso. O resultado, gente, é impecável. Acompanhe e já anote a receitinha aí. Prepare um creme com bicarbonato de sódio e água oxigenada cremosa. De preferência, use a de volume 40. Aplique o creme em toda a extensão do utensílio com o auxílio de um pincel e deixe agir por algumas horas. Depois, remova o creme com uma esponja, enxágue e deixe secar bem. E aí está o resultado. E mais um detalhe muito importante. Qualquer utensílio de madeira tem que estar bem seco antes de ser guardado. Se armazenado úmido, vai criar mofo e fundos que são prejudiciais à saúde. É bom ter sempre esse cuidado, tá? Até a próxima semana com mais dicas preciosas para te ajudar a encarar as tarefas do dia a dia. Tchau!